Se for exau a lentejo, pergunta pela Mariana Que é uma moça baixinha, que até no cantar tem fama Mariana, ex-baixinha, usa a saia, renta ao lama Tenho-te dito mil vezes, levanta a saia, Mariana Levanta a saia, Mariana, debaixo desta sombrinha Tenho-te dito mil vezes, Mariana e tais de ser minha Mariana, ex-baixinha, usa a saia, renta ao lama Tenho-te dito mil vezes, levanta a saia, Mariana Levanta a saia, Mariana, debaixo desta sombrinha Tenho-te dito mil vezes, Mariana e tais de ser minha Mariana e tais de ser minha Mariana, ex-baixinha, saia, sou eu Mariana e tais de ser minha